Música Todo início de ano procuramos fazer um trabalho de formação com os professores. Se fala muito de semana pedagógica, no nosso caso são dois dias. No primeiro dia o professor Cipriano Luquezzi veio fazer um trabalho sobre avaliação. Já no segundo momento tivemos a presença da professora Patrícia Peck, discutindo temas relacionados à internet, a direitos autorais. Música Eu acho que a questão da tecnologia está muito presente, não tem como o professor fugir. Eu pessoalmente gosto muito de usar a tecnologia para tudo. Música E também a orientação sobre o uso de conteúdos. Porque se a gente vive a era do conhecimento, nada mais legal do que aprender a compartilhar conteúdo da forma juridicamente correta. E isso é algo importante para reforçar para o professor, já que cabe a ele educar depois na sala de aula, na hora da tarefa, na hora de corrigir uma prova. E aí isso se dissemina, digamos, numa criação de cultura digital, mas uma cultura com ética. A presença da professora Rosely Sayão, que virá falar um pouquinho sobre o fato da relação escola-família, como isso se processa durante essa convivência escolar. Música Olha, é uma atitude super responsável, comprometida, né? Parece que o compromisso com os professores não é, né? Esse trabalho feito diretamente com os professores, que deve continuar no decorrer do ano todo, é um trabalho que resulta em boas consequências para os alunos. Música Na verdade o colégio tem a intenção de que a fala seja única. E além da fala ser única, para que a ação também seja única. Então quando eles trazem profissionais capacitados para nortear o nosso caminho, mostra uma credibilidade na prática educativa e na construção do processo pedagógico. Porque refletir a respeito do próprio trabalho, ter formação para isso, ter pessoas com quem dialogar a respeito dessas reflexões, é o primeiro passo, né? Para melhorar, aprimorar a formação dos professores. O processo de formação contínuo dos profissionais que trabalham aqui no colégio é uma preocupação prioritária para o nosso trabalho. Música